Já estou aqui num carro, ó, indo pra Petrópolis agora E vamos começar a nossa viagem pra Petrópolis Agora são meio-dia e 23 Vou mostrar daqui a pouco pra vocês qual é a minha primeira parada de lei ao chegar em Petrópolis Que é a Casa do Alemão Mas é isso, bora viajar comigo Ó, tô aqui sozinha A minha bolsa tá aqui e a minha mochila tá lá atrás Eu botei na mala mesmo, minha mochila, meu casaco E tô super animada pra passar esses dois dias aí em Petrópolis mostrando tudo pra vocês Bora lá Agora tô aqui no pedágio E são meio-dia e 53 agora Então, 30 minutos aí de linha amarela, linha vermelha e o Aston Luís Agora eu já tô aqui no pedágio Bem rapidinho, não tem muito carro na pista Vamos ver como é que vai tá a serra Ó, aqui no pedágio tá tranquilo Então, esse pedágio aqui do Rio pra Petrópolis, né? É 14,50 Eu acho que continua sendo o único pedágio que tem pra lá Tem uma forma de você não pegar pedágio Mas aumenta bastante ali o tempo de viagem Eu acredito que em torno de até 30 minutos É o seu tempo total de viagem, então... Vamos pelo pedágio mesmo, 14,50, né? É sobre isso E aí, agora a gente já começa a partezinha da serra Aqui Fica bem atenta aqui E chegando lá no... Não, a gente se fala novamente Cheguei aqui agora São 1h22 Então, levei uma horinha ali Chegada, eu vim até aqui Parece que tá vazio Vamos comer o croquete Que eu amo Não amo muito esse croquete daqui Tipo, não tem nenhum outro lugar Croquete assim Aqui tem várias vagas Eu acabei parando ali atrás Porque da outra vez que eu vim Tava bem cheio Aí não quis passar direto Mas, enfim Tem várias vagas aqui Pra casa do Alemão mesmo Pedi um guaraná E comprei esse biscoito aqui, ó Ficou o vídeo O biscoito foi R$9,50 O croquete é R$10,50 Deu R$27 e alguma coisa aqui Eu tô saindo aqui da casa do Alemão Aí vou ver se eu consigo já deixar o carro Lá no estacionamento da pousada E vou no Museu Imperial Porque o Museu Imperial Ele não abre amanhã Que é a segunda, né? Ele só abre hoje E o Museu Imperial É uma coisa que eu... É um local que eu ainda não conheci Né? Eu conheço bastante coisa aqui Em Petrópolis, né? Aqui tá em Dinha A Casa do Santos Dumont Nunca filmei, mas Já conheci Enfim, vários lugares Mas não conheço o Museu Imperial Inclusive eu tô querendo voltar Na Casa do Santos Dumont Pra poder filmar aqui pro canal também Nessa viagem Então vamos ver se vai dar tempo De fazer tudo Mas é isso aí que eu tenho planejado Vocês vão acompanhando Entrando aqui em Petrópolis Cidade Imperial E tá um nubladinho, gente Tão gostoso Quando eu saí do carro Já fiquei feliz Falei, ai gente Que nubladinho gostoso Assim, não tá frio, sabe? Mas tá Um nubladinho assim Mais pra geladinho, sabe? E certeza que mais tarde Vai tá friozinho Do jeito que eu gosto Então Tô animada aí pra essa viagem Aí pra cá Pra esquerda É o que tá em dia Eu vou conseguir Não vou conseguir apontar pra vocês Que eu tô dirigindo Mas ali, ó É o que tá em dia Vocês devem tá vendo aí Né, grandão Ó, tem mais doidinho Gente no gramadinho Se der tempo Eu posso Passar lá depois Pra mostrar pra vocês Mas Não sei se vai dar tempo Porque Tem outras Prioridades Aqui na No meu roteiro Dessa vez Pra esse vídeo Mas é isso Se der tempo Na volta, né De repente Descendo pro Rio Eu dou uma paradinha ali E mostro pra vocês Como que é Agora daqui Pra pousada Que eu tô Tá dando 12 minutos Essa é uma pousada Que ela fica bem perto Do Do centro Mesmo, né Assim É Então É boa Pra conhecer Mais as coisas Ali pro centro A maioria das coisas Ficam pra lá Né, assim De afastado É mais o que Tandinha mesmo Então Uma pousada Super bem localizada E vai ter vídeo Aqui no canal também Então Se você Quer, né Esse conteúdo De Quer saber Onde que eu fiquei Como que é A estrutura da pousada Café da manhã Eu já fiquei lá Uma vez Então assim Eu sei que ela é boa Mas eu filmei Muito pouco Da outra vez Então eu queria Ficar nela de novo Pra poder fazer Esse vídeo Pra vocês Com mais Detalhe, né Com mais Detalhe Mostrando café da manhã E tudo Da outra vez Eu vim acompanhada Eu fiquei meio Sem graça De filmar Então Dessa vez Eu vim na skin Youtuber Ligada Então Eu tô aqui Preparada Pra fazer todos os vídeos Antes de sair Aqui pro Museu Imperial Eu só queria Falar sobre uma coisa Muita gente Comenta comigo Conhecidos e tal Pessoas que estão Tirando carteira Agora, né Sobre a questão Da serra De ter medo Da serra Achar a serra Perigosa Enfim Realmente Toda serra É perigosa Serra Estrada Até dirigir Na cidade Na cidade É perigoso E uma coisa Que eu falo Muito É Que eu não tenho medo Eu tenho respeito E queria deixar Essa dica Aí pra vocês Acho que A serra É tranquila Pouco tempo De serra Aqui pra Petrópolis Você precisa Vir Atento Prestando atenção Com bastante Atenção As coisas que estão acontecendo Também A sua volta Tanto aos carros da frente Os carros de trás Se achar que não dá Pra ultrapassar Fica ali Mesmo que mais lento Mais atrás De um outro carro Não precisa Desespero Só vir Realmente Bem Tranquilo E Com o respeito Que a serra merece Então assim Se tiver Neblina Já peguei A serra com neblina É realmente Bem tenso Assim Porque você não enxerga Nada Praticamente nada Às vezes você consegue Enxergar um pouquinho Do carro da frente Mas assim Às vezes nem isso Você só enxerga Quando tá de fato Bem próximo do carro Então É só Né É Vir tranquilo Sem pressa Que vai dar tudo certo Viu Então Espero vocês Aí em Petrópolis Aí ó Aqui tem uma pracinha A pousada é ali E aqui Já é o Museu Imperial Tchau 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 Ali são os banheiros, pra cá a milheteria. E aqui é o museu. Lá dentro não pode filmar, então deixei pra passar algumas informações agora que eu saí. Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos lá dentro. Quando você entra, você tem que colocar umas pantufas assim no pé, pra preservar o local e não sujar e tal. Eu vou passar algumas informações aqui do museu. O Museu Imperial é popularmente conhecido como Palácio Imperial. Ele é um museu histórico, localizado aqui no centro da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E o acervo aqui do museu é constituído por peças da monarquia brasileira. Então, inclui mobiliário, documento, obra de arte, objetos pessoais de integrantes da família imperial. Várias curiosidades e informações também sobre a época. Então, assim, poucas curiosidades que eu vou lembrar aqui de contar pra vocês, né? Porque minha memória é péssima e como lá dentro não dá pra filmar, não vou lembrar de muita coisa. Mas uma coisa que eu achei muito doida é que, assim, aqui eles não usavam... No palácio, né? Eles não usavam energia elétrica. Então, eles acordavam 9 horas da manhã, mais ou menos, né? Por aí. E eles jantavam, tipo, 4, 5 horas da tarde. E tem uma parte, gente, muito linda aqui que eles mostram que tem a coroa. E a coroa tem, tipo, acho que é 800 diamantes e pesa, tipo, 2 quilos. É surreal. Essa parte aqui também, do jardim, né? É bem bonita. Legal de você passar um tempinho aqui explorando. Ou sentada, né? E tal. Pra dar uma relaxada. E aí o museu aqui. Ele fica aberto de terça a domingo. De 10 da manhã até 5 da tarde. Segunda-feira tá fechado. O ingresso, né? Como eu falei pra vocês, é 10 reais ou 5 reais a meia. E na quarta-feira é de graça. Então, se você tiver, tipo, de férias, alguma coisa assim, prioriza aí na quarta-feira, que é de graça. Agora eu tô indo lá na Catedral São Pedro de Alcântara. Lá a visitação é gratuita, né? Uma catedral. Mas você pode pagar pra subir na torre. E aí dizem que tem uma vista bem bonita, assim, de Petrópolis. É 20 reais. E tá falando que vende aqui na loja Pequena Flor. Onde fica? Não sabemos. Mas eu vou em direção à Catedral e lá eu me informo. E aí, passando aqui pra vocês as informações. Depois eu vou deixar também os links aí no box de informações. Pra vocês olharem, né? De forma atualizada. Porque pode mudar, né? Mais informações agora. É que as visitas acontecem de terça a sábado, 9, 10, 11, 1, 2, 3 e 4. E os domingos, né? No caso, hoje é domingo. As visitas são 1, 2, 3 e 4. Agora são 3 e 36. Então, assim, minha última oportunidade de visitar é agora 4 horas. E é isso. Vamos ver lá como é que é. E aí, eu tô aqui nessa rua. Essa rua é meio principal, zona aqui, assim. É... Já dá pra ver ela ali, ó. Eu acho que é essa aqui. A Catedral de São Pedro de Alcântara. Tenho quase certeza. Aqui é um hotel bonito. E aí, daqui, ó, dá 7 minutos. 7 minutos andando do museu pra lá. Acho que dá até menos. Se for essa que eu tô imaginando mesmo. Bem pertinho. Olha que igreja linda. Aqui tem um estacionamento. Pequeno, mas tem. E achei a loja. A loja é ali, ó. Pequena Flor. Vamos ver se ainda tem, né? Várias vagas aqui, ó. Consegui comprar pra o horário das 4. Aí, o encontro é aqui também. Daqui a pouquinho. Na frente da loja ali. Da loja da Catedral. Lógica... Lógica Pequena Flor. E aí, é 20 reais. Só pode ir... Só aceita Pix ou dinheiro. E aí, eu vou dar uma olhada aqui na Catedral. E depois... Vou lá. E aí, eu vou dar uma olhada aqui na Catedral. Essa construção, é o estilo neurótico. Ela foi inspirada, assim, um pouco de inspiração da KQPUJ, o fato é ser um pouco diferente, mas assim, ela tem suas certas semelhanças, tá? A construção começou em 1876 e durou até 1925. E a torre que a gente vê lá em cima, ela veio num projeto posterior de 60 a 69. Isso ocorreu por conta de problemas do orçamento, tá? Tanto em 1925 também atrasou a construção, a construção mais antiga, tá? Porque teve guerra pública e outras coisas, tanto dentro e fora do Brasil, muitas coisas que usaram pra construir aqui e veio de fora, tá? Gente, aqui em cima, essa primeira parte aqui, e essa outra parte, aqui no caso, na parede alma e sala, isso aqui é o óleo, tá? Ele é tocado ali, de costas pra altar. Ele não é totalmente manual, tá? Ele tem uma parte elétrica. Gente, esse órgão, ele é um dos maiores órgãos da América Latina. Ele tem, pra ser exato, 2227 tubos, que pesa aproximadamente 9 toneladas. Vocês têm uma mínima noção do peso, cada porta daquela lá embaixo, tem 2 toneladas e meio, aquelas duas portas de madeira maciça. São quase 4 portas de madeira maciça. E esse órgão, essa estrutura toda do couro, ela não havia no projeto original, tá? Tanto que aquele vitral lá em cima, ele acabou ficando oculto aqui, tipo, tá? Então a gente só consegue ver ele daqui do couro, ou ele debaixo do batistério, uma partezinha bem específica dele, né? E quando a gente for passar por trás, ele imposte, dorme. Gente, agora eu vou pular pra essa época, tá? Se ele chegar pra lá, vai conseguir um mês, ou mais, tá? Quanto que era a vontade. Vamos aí, assim, bem espíritas, né? Mas, no caso, tem 6 pessoas enterradas aqui. Como foi projetado só pra 4, dois estão em menos de destaque, eu já vou dizer o que eles estão em destaque. São 3 gerações da família imperial aí embaixo. No caso, no centro, começando. Vamos ter Dom Pedro II, e Tereza Cristina, sua esposa, embalçamados, né? Em cima, vamos ter na esquerda, Princesa Isabel e seus gestos mortais, e ao lado, na direita, o ponto da... e os gestos mortais do outro, tá? E agora é a parte um pouquinho menos destacada do comentário. Na lateral, na parede da direita, vão ter duas placas de marco, com algumas escritas e uma coroa imperial cravada nelas. Consegue ver? Tem duas que estão aí na frente. Então, aí estão Pedro de Orliães, filho de Princesa Isabel, e sua esposa, Elisabeth Adelaide. No caso, Pedro de Orliães, que viria a ser Dom Pedro III, caso não houvesse o Império. Eles foram enterrados aí juntos. Obviamente, menos destaque, porque não foi projetado pra eles, tá? Aquela placadinha. E aí E aí Música Música A gente está simplesmente no telhado. Olha isso. Mais linda. Tem mais TVs mostrando algumas fotos. Música 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 E agora vem o trono de Fátima. Pegando carona com o menino que eu conheci lá em São Pedro de Alcântara. Olha que lindo. Tentativa de ver o pôr do sol. Você recebe isso aqui, ó. Quando você entra, você pode anotar a oração ou colocar a sua população aqui. Música 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 Você está tendo um pagodinho. Eu já fiquei nesse bar aqui uma vez. Eu gostei. Música O catedral está aqui, ó. O negócio tem aqui pequenininho. Agora eu vou para a nossa cervejaria boêmia comer. Poderia ir em um lugar novo. Poderia. Mas eu estou com vontade de comer. É... Alguma coisa de lá. Então, sei lá que eu vou. Entendeu? Música Sobre isso. Chegando lá, eu mostro para vocês as minhas escolhas. Música Segundo dia aqui em Petrópolis. Hoje muitas coisas estão fechadas. Porque hoje é segunda-feira. E aí tem muitos museus que fecham. É... Enfim. E aí eu vou ver o que vai dar para manchar para vocês. Eu estou indo agora no Museu do Brinquedo. Dos brinquedos. Que tem vários brinquedos antigos. Então, acho que vai ser super maneiro. E eu ouvi falar muito bem desse museu. Mas tem alguns outros lugares que eu ia mostrar para vocês que eu não vou conseguir. A Casa do Santos Dumont hoje está fechada. É... A Casa do Colono também está fechada hoje. Então, assim. Vamos vendo aí o que vai dar para visitar hoje. Mas... Acredito que não dê para visitar muito. Hoje eu coloquei uma calça que eu tenho aqui. Super confortável. Estou indo bem jogada. Mas, enfim. Estou indo com o meu tênis. Que é o único que eu trouxe mesmo. Que é de caminhada. Essa calça preta aqui. Que ela é de elástico aqui. Então, é bem confortável. E essa blusinha. E está bem quente. Vou só usar um... Então, é isto. Artil. Casa dos Brinquedos... É... Museu dos Brinquedos. E aqui, gente. Eu fiz um cantinho de comidas. Até agora eu não comi nada. Só comi um docinho. Mas, ó. Comprei esse chiclete. Comprei essa bala que eu vou levar. Trouxe um doritos. E aquele biscoito de polvilho que eu mostrei para vocês. E isso aqui é o hambúrguer que sobrou de ontem. Eu só comi metade do hambúrguer. Então, está ali. E... Aqui, né? No frigobar. Ontem eu coloquei, ó. Dois energéticos. Para eu tomar na volta. Um para eu tomar na volta. O outro vai acabar sobrando. E eu comprei uma garrafa grandona de água. Eu sempre faço isso. Quando eu fico em pousada que tem frigobar. Coloco água. Compro, né? Essas águas de um litro e meio. E tal. Dois litros. E... E trago para botar no frigobar. Porque daí não precisa usar o do consumo aqui, né? Da pousada. Então, é isso. Chegando lá no Museu do Brinquedo. Eu mostro para vocês. Vou tentar filmar um pouquinho também do caminho para lá. Daqui para lá são uns 15 minutinhos andando. Então, eu vou andando mesmo. E... Bora lá. Essa aqui é a casa da Princesa Isabel. Estou achando que está aberta. Fica bem de frente, ó. Para a catedral. Vamos ver se está aberta. Para poder entrar. Olha o ingresso. Que lindo. É um papel. Aqui é 20 reais a inteira e 10 reais a meia. Meia para professor, estudante. E acima de 60 anos. A vista aqui. O calor está demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que arte linda. Esse é o Palácio de Cristal, em 11 camadas de acrílico, sobrepostas com iluminação interna. Casa de Santos Dumont, são 12 camadas de isopor com iluminação interna. Museu Imperial, 14 camadas de acrílico. E Catedral São Pedro de Alcântara, 18 camadas de acrílico. Aqui tem também, ó, esses carrinhos, trenzinho Imperial. Não sei se vai dar pra ver direito aí no vídeo, mas vou tentar filmar mais de perto. Ele passa por vários lugares turísticos, né, com carrinho, e é 25 reais. Eu não sei exatamente quanto tempo dura a viagem, mas eu vou passar lá e falo pra vocês. Ó, eu coloquei no GPS e não deu muito certo. Mas se você colocar aqui, ó, no Museu de Cera, vem do lado. Esse Liberty Garden é aqui dentro. Mas o outro será logo aqui do lado, então dá pra fazer os dois juntos. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, olha isso aqui. A Amanda tinha um microfone nesse aqui. Máquina de costura. Telefone. Olha aquele rádio. Gente, isso aqui. Máquina de costura. Tchau. 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 É o palácio que a gente tava ali Acho que ele tá fechado mesmo por dentro Só tirar as fotos Pra dar uma relaxada ali E fiz compras No Museu dos Brinquedos Vou mostrar pra vocês O que eu comprei lá E tá aberto também, ó, por dentro Tô tendo essa exposição Aberta, Portinari para crianças E ele bonitão ali Tchau Eu tô só aqui, ó, de calor de Rio de Janeiro aqui, hoje. Tá demais, demais. Céu. Tô reclamando não, entendeu? Poderia tá um pouquinho mais friozinho, poderia. Tchau, tchau. De volta na pousada, vim mostrar pra vocês o que eu comprei lá no Museu dos Brinquedos. Gente, tá realmente muito quente hoje. Inclusive são uma hora e eu voltei pra pousada. Liguei aqui um pouquinho o ar pra dar uma refrescada. Eu vou dar uma leve relaxada. E aí vou botar um short, botar a baiana, que o tênis também tá machucando um pouquinho o meu pé, acho que pelo tanto que eu andei. E aí depois disso eu vou dar uma caminhada, comer alguma coisa, enfim. Então vamos lá, as minhas comprinhas. Perdi um pouco a linha, perdi. Comprei esse jogo, quem lembra? Comprei principalmente por conta da minha mãe, gente. Minha mãe era viciada nesse jogo, nesse joguinho. Eu comprei pra ela. Essa é a laranja. Ele não vem com a pilha, eu vou comprar a pilha. Mas ela testou lá e tava funcionando certinho. Ó. Comprei isso aqui. Que é um... Um bonequinho de Playmobil, surpresa. O Luca adora esses bonequinhos. Só que não tinha mais de um desse aqui. Então eu tive que, né, dar uma... Decidir as minhas batalhas, né. Então o que eu fiz? Eu comprei... Mesmo assim, eu comprei o Playmobil, que o Luca eu gosto bastante. E comprei esse ioiô. Aí a minha ideia é falar assim que, né, é tudo de todo mundo e nada de ninguém. Tipo isso. Então foi isso. Esses foram os que eu vou levar pra casa. E... Um outro negócio que eles têm lá, que eu achei muito legal. E aí eu comprei dois desse aqui. É esse kit Nostalgia. Chama Kit Nostalgia. E vem com várias coisinhas de comer. Que são da época, né. Da nossa época. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Deixa eu mudar aqui a câmera de posição pra vocês verem. O pacotinho vem assim. Esse aqui é do maior. Ele custa R$16,00. Eles têm o menor que vem no saquinho. Mas o saquinho tava em falta. Então não tinha essa opção. Ó. Aí abrindo aqui... A gente tem chiclete mini. Lembrando disso, gente. Olha isso aqui. Chiclete mini. Tem esse pirulito com cristal de açúcar, né. Aquele que você dá uma chuchadinha aqui no açúcar e come. Temos bolete. Temos bolete. Gamadinho. Esse chiclete de bolinha. Esse pirulito. Que vem com esse girocóptero. Sei lá como é o nome. Um babalú. Aquelas pastilhas. Suquinho. Quem lembra, gente? Isso aqui. Suquinho e... Duas balinhas dessa aqui. E juquinha. Esse aqui é o que vem aqui, né. Uma linha Nostalgia. Bom, gente. Então vou encerrar esse vídeo aqui de Petrópolis por aqui. Porque já estou indo dormir. Amanhã eu vou acordar cedo. Vou tomar um banho. Rapidinho. E vou pegar mais coisas pra casa. Então amanhã não vamos ter nada. E eu vou fazer um outro vídeo. Falando sobre alguns locais. Que vocês podem incluir no roteiro de vocês. E que eu não consegui fazer dessa vez. Inclusive eu falei um pouquinho, né. Da casa do Santos Dumont. Que estava fechada. A casa do Colono também estava fechada. A casa dos Sete Erros só abre no fim de semana. Também não consegui ver. Mas assim. Tem vários lugares legais. Pra vocês conhecerem aqui em Petrópolis. E assim. Como esse vídeo aqui. Eu acho que já vai ficar um pouco longo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. De um PDF. Que o rapaz aqui da pousada me passou. Que vem com as atrações. Assim. Os locais pra visitar. Todos aqui em Petrópolis. E também Itaipava e Teresópolis. E aí tem todos os locais. Ali vocês vão ver. Que tem a programação dessa semana que eu estou aqui. Tá? De abril. Mas assim. É só ignorar isso. Essa informação. Usa de base. Só pelos locais. E aí quando vocês vierem. Vocês pesquisem direitinho. O horário de funcionamento. E tudo mais. O horário de funcionamento. E tudo mais. Porque aí. Vocês já sabem. Né? É. O que vai dar pra visitar. Ou não. É. Porque como vocês viram aí. Tiveram alguns lugares. Né? Que eu queria visitar. E não consegui. Tinha bastante coisa fechada hoje. Vários museus fecham lá. Segunda-feira. Eu achei que não fecharia. Todos. Né? Por conta de ser feriado no Rio de Janeiro. Mas assim. Praticamente. Acho que ninguém se importou. Que é feriado amanhã no Rio de Janeiro. Apesar de alguns museus abrirem amanhã. É. Mas a maioria que vai abrir. Assim. Não vai abrir porque é feriado no Rio de Janeiro. Né? Vai abrir porque abre de terça a domingo. Então. É isso. De qualquer forma. Deu pra aproveitar bem. Né? Como eu subi domingo. Eu não tive o sábado. Né? Mas assim. Se eu tivesse feito sábado e domingo. Eu tinha feito. Acho que tudo que eu queria fazer. É. Mas é isso. Petrópolis fica bem pertinho do Rio. Então assim. Eu posso voltar várias outras vezes. Todas as vezes que eu voltar. Eu faço vídeo pra vocês. Mostro que não consegui mostrar nesse vídeo. É. Mas. Deu pra aproveitar super bem. E fiz vários vídeos aí pra vocês. Então assim. Vai ter bastante conteúdo vindo aí. Beleza? Então. É isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Curtir. Comentar. Né? O que você mais gostou. Se você já conhece Petrópolis. Qual é a sua melhor dica sobre a região. E. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.